Bora meus amigos, cara Já quase no final do primeiro dia E eu tenho esse cara aqui Que é muito conhecido na rede social Advogado, Samer Agil, falei certo amigo? Falou certíssimo Agradeço aqui, se você tá arrumando esse tempo Pra gente compartilhar essa jornada sua de sucesso No digital e em todos os seus negócios Muito obrigado Eu que agradeço o convite, pra mim é um prazer Como é que foi esse momento do marketing De conteúdo na sua vida Pra você escalar o conhecimento Você tava falando comigo aqui nos bastidores Você posta todos os dias, não é pra qualquer um não Tá todo dia na rede social Postando conteúdo, como é que foi isso Chegar nesse momento? E eu vi no seu brief Ex-juiz e tudo mais Conta também essa sua jornada no jurídico Na verdade eu Passei a postar As pessoas chamaram depois de marketing De conteúdo, mas eu posto o que eu penso Eu escrevo O que penso, então posto E isso foi sendo compartilhado pelas pessoas E essas frases, esses textos Foram ganhando projeção E as pessoas passaram a seguir o meu perfil no Instagram E a gente passou a conversar por ali Porque além disso Eu abro a caixinha de perguntas E fico conversando com as pessoas Via caixinha de perguntas E eu faço isso quase que diariamente também Então isso me trouxe uma maior proximidade Fez com que O perfil crescesse Fez com que os cursos Dessem certo De escrita, de oratória De leitura E aí falaram Isso é marketing de conteúdo Porque as pessoas Vêm pelo que você produz Mas também Elas consomem Os cursos que você lança Falei, então É marketing de conteúdo E eu não sabia Mas é mais ou menos isso Eu sou Formado em direito Eu fui juiz de direito Fui delegado de polícia também Antes de ser juiz E eu passei a publicar O que eu escrevia E isso foi ganhando A visibilidade De maneira que Depois foram sendo construídos os cursos Os cursos ganharam Uma complexidade Que exigiu de mim Uma decisão em um momento Se eu iria continuar como juiz E portanto limitar os cursos Ou encerrá-los Ou se eu iria Pela área Dessa escola De criatividade Cultura E da escola preparatória Para concurso público Ou focando neles E aí eu escolhi Esse segundo caminho Que não deve ter sido fácil, né? A escolha nunca é fácil Requer coragem Ousadia E Apetite ao risco É, não é fácil Porque a pessoa tem Vamos dizer A segurança, né? São poucos que saem Dessa segurança Segurança Prestígio Prestígio, né? O título Realização profissional Tudo isso Está envolvido E como foi ali No momento da decisão Envolve família, né? Envolve muita gente aí Para você tomar A decisão tão Tão assertiva Não foi uma decisão Que eu tomei Foi uma decisão Que nós tomamos Então realmente Eu conversei com a família Conversei com a minha esposa Ela Concordou E a gente Essa ideia Foi sendo amadurecida, né? E aí chegou Num momento Em que Acho que agora Já deu Vamos resolver isso E a decisão Foi executada E aí Me fala aí Como essa vida Do empreendedor Que a gente está No fórum Negócio É a primeira vez Que você vem aqui, não é? É a primeira vez É a primeira vez em Natal também? Não Já vim algumas vezes Já gosta de Natal, né? Gosto muito Falando disso aí Como é você empreender O assunto Está sempre correndo atrás Trabalha mais Trabalha menos Esse era servidor público, né? Como é que é Que tem muito esse mito, né? Quando o cara é servidor público Eu tenho vários amigos aqui em Natal E eles ficam sempre Principalmente na época da pandemia A gente conversava muito Os caras Rapaz, só porque a gente é servidor público Fica levando pedra aí das pessoas, né? E principalmente a gente Como empreendedor, empresário Existia muito essa rixa, né? Nesse momento de home office E tudo mais Mas falando mais nessa questão Como é Trabalha mais ou menos Como é que está nessa jornada Sua nova Empreendendo, né? Diferente É diferente Você tem um risco Que te tira da zona de conforto Porque Quando você é funcionário Público, especialmente Você não corre o risco De não receber Então você tem Uma previsibilidade Quando você vai Para a iniciativa privada Você decidiu correr riscos Então esse risco Faz com que você Saia completamente Da zona de conforto Isso muitas vezes Significa trabalhar mais Mas também Traz um resultado Muitas vezes Superior Aquilo que você teria No concurso público Feliz hoje então, né? Graças a Deus E o livro que você lançou Me fala um pouco também Você vai falar um pouco também Sobre isso na sua palestra Acredito, né? Eu vou falar um pouco Sobre uma das áreas da vida Mas O livro que eu escrevi Recentemente Foi O livro chamado As 5 áreas da vida Que trata das 5 áreas da vida Segundo a minha visão Vida espiritual Sentimental Financeira Profissional E familiar E a gente ali na obra Prega basicamente O equilíbrio A necessidade De cuidado De todas as áreas da vida Bacana E aí já é best-seller, né? Tá vendendo bem, não tá? Está vendendo bem Não sei quantos não Mas um dia eu descubro Mas está vendendo bem Já pra te largar Porque tem uma fila de gente ali Você é famoso mesmo Que legal Do dia Do dia Do dia Do dia Aqui Você Tá quase ali Com o Breno Perrucho Das finanças Passou por aqui Mas já finalizando Pra deixar você aí Como é que você consegue Ter essa constância Com os negócios Com a educação E tá também Produzindo conteúdo Eu que sou um cara de marketing E vejo muita dificuldade Dos empresários O cara tomar conta da empresa E também conseguir Ter essa questão Do marketing de conteúdo Como a gente tava falando Você tem que reservar um tempo Pra isso Então eu Tenho um tempo diário Pra leitura Eu digo sempre Que a criatividade Mora no tempo Que você não tem Então se você Corta o seu tempo Sua agenda tá lotada Durante o dia Você não consegue produzir Então você precisa Reservar um tempo Pra que possa produzir Escrever Pensar Ter ideias E executá-las Reservando um tempo mesmo Agradeço aí Pelo momento Que você esteve aqui comigo Eu que agradeço Muito obrigado Vou colocar as redes sociais Meu amigo aqui Que ele é famoso Viu Vou ver se eu fico Mais um tempo aqui Pra ver se enche aqui Que nem um estádio Viu Muito obrigado Gente ó Conteúdo bacana Compartilha Curta Manda pra galera Aqueles grupos lá De família Que tem confusão Manda lá Um cara desse bacana Que calmo Com conteúdo legal Tem mais de milhão De seguidores lá É Um milhão e meio É O cara é bom Coloca aqui Viu Cíntia E estamos aí Ó Primeiro dia do fórum Ainda tem o segundo E o terceiro Só gente grande Assim como meu amigo Aqui Valeu meus amigos Tchau 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 Tchau